A temporada, a temporada de amanhã e hoje amanhã se estenderá E a tarde está a te esperar, te esperas, rua, rua e rua E a tarde está a te esperar, te esperas, rua, rua e rua E a tarde está a te esperar, te esperas, rua, rua e rua E a tarde está a te esperar, te esperas, rua, rua e rua E a tarde está a te esperar, te esperas, rua, rua, rua e rua E a tarde está a te esperar, te esperas, rua, rua e rua O que é isso? O que é isso?